Numa distribuição, Columbia Tristar International Television, Maldição Eterna, versão brasileira, Megasom. Ele foi iniciado em 1228. Vivia do sangue de suas vítimas humanas. Agora ele quer voltar a ser mortal. Para pagar a sociedade por seus pecados. Para emergir de seu mundo de trevas. Para interromper sua maldição eterna. E aí Caso encerrado. Maldição Eterna. Versão Brasileira MegaSom. Ele foi iniciado em mil... Para interromper sua maldição eterna. Numa distribuição, Columbia Tristar International Television. Para pagar a sociedade por seus pecados. Para emergir de seu mundo de trevas. 228. Vivia do sangue de suas vítimas humanas. Agora ele quer voltar a ser mortal.